Obrigado. Retorno a essa tribuna, hoje, dia 28 de junho, para complementarmos alguns assuntos aqui. Eu falava há pouco sobre a próxima campanha que se adivinha, vai ser uma campanha onde nós teremos vários, nós temos já vários pré-candidatos se apresentando para que a população conheça e escolha o seu candidato. É uma situação de suma importância, eu mesmo, quando estava na polícia militar, confesso que antes de estar na política eu não dava política. E para mim, deputado Frederico Dávila, política era coisa de bandido, crime organizado, como infelizmente muita gente pensa, muita população pensa. Mas me chamaram a atenção um dia, e eu já coronel da PM, já aposentando praticamente, me disseram que se a gente permitir que bandido, crime organizado, canalha fique na política, se a gente acertar aceitar ser comandado por bandido, a gente não pode reclamar de nada. Então, cabe à população se apresentar e mudar essa realidade. A única condição que a população tem dentro de um país democrático, dentro de um governo democrático, de mudar um governo é através do voto, e nem isso a população tem feito. As pessoas não se apresentam, as pessoas preferem não votar e depois pagar 3, 5 reais de multa, porque a multa é insignificante, mas não é o problema da multa, é o problema dos 4 anos seguintes. Vocês não sabem, vocês que estão nos acompanhando aí no interior de São Paulo, em todo o estado de São Paulo, a dificuldade que é para a gente passar um projeto aqui. Esse projeto para tramitar aqui, ele demora 3, 4 anos, e muitas vezes é aprovado e é vetado pelo governo. É uma dificuldade terrível. As pessoas de fora, eu acho que a gente não passa o projeto porque é uma vontade, porque não quer trabalhar. Nós estamos aqui, eu sou um dos deputados que, nesses últimos sete anos, segundo o mandato, tenho praticamente comparecido diariamente essa tribuna a esse plenário. Nós temos alguns deputados que são presentes aqui constantemente, outros que talvez até pela distância, pelas obrigações que tem nas suas regiões onde residem, tem obrigações também, não podem estar todo dia aqui. Mas é importante que a população decida isso, que a população acompanhe, que a população conheça a história do seu candidato, conheça o que seu candidato faz, o que ele se propõe, porque o que mais aparece é o herói da resistência nessa época. Todo mundo começa a gritar por segurança, por saúde, por educação. O cara nunca fez nada na vida, quando tinha condição de fazer, não fez. E depois vem falar que vai mudar o mundo. Não vai mudar o mundo. Não é da noite para o dia que a gente muda o mundo. O Brasil, para chegar nessas condições que nós estamos hoje, deputado Frederico, demorou 30, 50, 40 anos de uma má política, de políticos canalhas, políticos que estão condenados hoje, estão aí numa situação de se explicar a justiça, porque foram canalices atrás de canalices. Nós vimos aí, outro dia aí, apareceu o contador de um candidato a presidente que está envolvido com o PCC, com tudo, enfim. Isso é coisa, infelizmente, isso era uma coisa comum na política. Políticos que não tinham nada, no ano seguinte estavam milionários. Filhos que são semi-analfabetos, de repente estão empresários, ganhando os absurdos. Então, como é que acontece isso? É a varinha de condão que vai lá e bate naquele político e ele muda? Não. Alguma coisa, será que ninguém percebe que alguma coisa está errada? E cabe à população mudar isso. Você tem que mudar isso. Não adianta não votar em mim, não votar nos outros deputados, não votar em ninguém e depois ficar gritando na internet que deputado não faz nada. Quem não faz nada é você que não quis votar. Então, se apresentem, tragam as suas reivindicações, briguem por mudanças. Nós precisamos mudar o nosso país. Aqui eu não vou falar nem de A, nem de B, nem de C, porque é muito feio ficar falando dos outros. Mas falar da mudança do país. Nós precisamos valorizar a nossa sociedade. Precisamos retomar os valores familiares, os valores morais, os valores educacionais. Nós não podemos mais aceitar que as nossas crianças fiquem sendo corrompidas na sua infância, com ideologia de gênero, essas outras canalizes que fazem aí. Eu vejo na internet, deputado Frederico, todo mundo reclama todo dia isso. Todo dia. Mas aí quando chega na época de campanha, as pessoas não vão votar. Chega a época do dia da votação, as pessoas não se apresentam. Então, gente, isso é um alerta para que todos se apercebam que essa responsabilidade é de todos nós. Não é só do governador, do presidente, do deputado, do senador. É uma responsabilidade que é partilhada por todos os cidadãos. E aí o voto do cidadão é de suma importância. E o pior, eu mesmo sofro muito disso na polícia militar. Você vê um monte de canalha te apontando o dedo durante quatro anos, te xingando, falando absurdo. E o cara não apresenta nada, não faz nada. Durante 30 anos de polícia, o cara nunca fez nada. Nem prender ladrão, o cara prendeu. Não tem uma prisão, não tem um flagrante, nunca fez nada. E, de repente, o cara se apresenta como representante da tropa, como representante da polícia militar, apontando o dedo para mim e para os outros deputados que são policiais aqui. E você sabe que o cara vai fazer o quê? O cara vai sair candidato. Ou seja, é um canalha que nunca fez nada e fica xingando os outros, apontando o dedo para os outros, inventando factóides, inventando mentiras para se autopromover em cima daquelas mentiras. Infelizmente, isso é uma realidade muito grande no serviço público, mas a gente sabe que em toda política acontece isso. Então, nós temos que combater isso aí, temos que tomar providências para que essas coisas mudem. Nós precisamos mudar o nosso país. É de suma importância a participação de todos, sem exceção. Porque só assim, só com essa participação, só com essa obrigação de fazer essa mudança, é que nós mudaremos o país. Nos ajudem nisso. Nós temos muito trabalho, a gente tem trabalhado muito aqui diariamente, mas se não houver o apoio seu que está aí do outro lado nos assistindo, nós não chegaremos a lugar nenhum. Muito obrigado, presidente.